Olá, meninas e meninos! E aí, tudo bom com vocês? Olha só o que eu trago pra gente fazer hoje. Esse lindo arranjo, flor do deserto, tá? Esse arranjo aqui foi feito com o estêncil da Janaína Cordeiro. O estêncil, ele é bem versátil, né? Deixa todos os detalhes da nossa flor. Perfeito, né, gente? Tanto a folha quanto as flores. Então, se vocês querem mais essa dica, se vocês querem aprender, vamos lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal, pra confecção da nossa rosa do deserto. Então, eu vou estar usando aqui o estêncil da Janaína Cordeiro. Esse estêncil aqui, o número dele é 295. Aqui nós temos aqui dois tamanhos da flor, da rosa do deserto. Temos o tamanho menor e temos aqui o tamanho maior. Tem a sépla, tem as duas folhinhas. Essa folha aqui você pode estar usando também pra fazer o botão, tá bom? Então, e as tintas que eu vou usar é a tinta amarela, amarelo ouro, rosa escuro e o verde, tá? Você pode estar usando o verde aí, mas se você tiver o verde e limão, você pode estar usando o verde e limão. Eu vou fazer a mistura desses dois aqui pra estar colocando aqui na flor, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês. Vocês podem estar molhando o pincel de vocês pra dar uma hidratada no álcool, tá? Fica melhor na hora da pintura. Então, meus pincéis aqui já estão no álcool. Eu vou pegar aqui no pincel, vou dar uma secada. Pra não manchar a minha flor. Pronto. Pessoal, eu não vou usar esse molde maior aqui da flor, não. Eu vou fazer o meu arranjo com a flor menor, tá? Mas vocês podem estar colocando os dois tamanhos. Só que o meu, eu só vou fazer com um tamanho. Eu escolhi esse daqui. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou posicionar aqui o meu extensio. Vou tirar aqui as pétalas. Cada flor pega cinco pétalas. Não tem segredo, meus amores. Se vocês seguirem o passo a passo direitinho, não tem como vocês errarem não, tá? Bom, o segredo de vocês mexerem com o extensio, vocês não podem deixar o pincel muito carregado de tinta, porque senão mancha. Então, o que que a gente tem que fazer? Nós precisamos estar sempre tirando o excesso da tinta pra não manchar a nossa flor, tá bom? Então, você tira bem o excesso no paninho, no pedacinho de EVA, né? Aí vocês vão fazer primeiro aqui, passar bem de levinho aqui o rosa pra fazer essa marcação primeiro, tá? Quase não vai dar pra vocês verem. Mas primeiro vocês vão fazer isso aqui pra marcar. Então, nós vamos passar aqui o pincel, só pra fazer uma marcação. Quase não dá pra ver. Pronto. Marquei aqui. Um tonzinho de rosa bem clarinho. Pronto. Vou pegar aqui outro pincel. Deixa eu secar meu pincel. Vou usar agora o amarelo. A mesma coisa vocês vão fazer. Passou o pincel na tinta, tira o excesso, esse é o segredo, tá? Então, nós vamos estar pintando agora essa partezinha aqui de baixo. Da nossa flor. Primeiro eu vou passar o amarelo. Pronto. Agora eu vou passar um pouquinho do verde pra quebrar um pouco desse tom do amarelo. Bem pouquinho mesmo. Tirei o excesso e vou passar aqui por cima. Pronto. Agora nós vamos pintar a nossa pétala, tá? Então, eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei o rosa. Vou estar passando aqui agora nas laterais aqui pra pintar as minhas pétalas. Então, eu vou usar o rosa escuro agora. Só que dessa vez, vou colocar um pouquinho de tinta a mais. Então, ó, vou tirar o excesso bem aqui e vou estar fazendo movimentos circulares aqui ao redor da minha pétala, tá, gente? Ó. Bem devagarinho, tenha paciência. Olha como é que eu tô fazendo com o pincel, ó. Ó, eu tô rodando o pincel ao redor da pétala e vou esfumaçando ela. Olha só, tá vendo? Vou fazer nessa próxima aqui agora. Vou botar um pouquinho de tinta aqui na tampinha que fica melhor. Vou tirar o excesso e vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Ó. Tem gente que compra o extenso e não sabe usar. Meus amores, tem vários vídeos das colegas ensinando aí a fazer, né, a confeccionar com os extenso. Então, vocês podem estar dando uma olhada aí nos vídeos pra aprender, tá? Não é difícil. Só que precisa a pessoa ter um pouquinho de dedicação, assistir o vídeo todo pra estar aprendendo, tá? Isso aqui, você tem que tá fazendo pra você pegar o jeitinho. Mas não é difícil. Ó. Tá vendo? Vou passar aqui agora nas outras. Um pouquinho. Ó. Obrigado. Pronto, pra realçar agora essa beiradinha, eu vou tá usando, que eu esqueci de falar com vocês, e eu vou tá usando aqui um pouquinho do magenta, tá? Só pra dar uma realçada aqui nessa beiradinha. Então, eu vou pegar um pouquinho do magenta, bem no cantinho aqui, ó, pra escurecer um pouquinho essa parte aqui de cima. Bem pouquinho mesmo. Tiro o excesso. E vou dar uma escurecidazinha aqui só nessas pontinhas. Esfrega bem, tá? Pra deixar bem a tinta bem misturadinha mesmo, pra não ficar manchada. Pronto, pessoal. Olha. Pronto. Olha que linda que ficou. Então, todas as pétalas vocês vão seguir esse mesmo passo a passo aqui, tá bom? Pessoal, agora nós vamos cortar, mas eu esqueci de falar com vocês que depois que vocês tiraram, vocês vão pegar o pincel e vai passar no meio aqui todinho, tá vendo? Pra não ficar uma mancha branca aqui. Aí vocês vão espalhar a tinta desse jeito aqui, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aqui o nosso molde. Nós vamos recortar. É fácil recortar, é só vocês seguirem aí direitinho o contorno aí da tinta, né, da pintura, que não tem segredo nenhum. Vai cortar todinha elas aqui, seguindo a pintura. Pronto. Vocês vão cortar todas elas, tá bom? Depois a gente vai pro próximo passo. Olha, pessoal, já tá tudo cortadinho. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui das laterais, tá? A gente não vai deixar nossas pétalas desse jeito aqui, não, pra não aparecer essa parte branca aqui. Então, eu vou pegar o meu pincel e nós vamos passar aqui, ó, pra pintar essas laterais, tá? Então, vocês vão fazer aí em todas as pétalas, pode tá juntando pra ficar bem mais fácil na hora da pintura. Ó, pinta as laterais. Nessa parte aqui que é amarelo, você vai passar o, no caso do verde e amarelo, né, que foi a cor que eu passei. Vocês também vão passar, ó, pra seguir aqui o mesmo tom de cor, ó. Passa de um lado e de outro. Vamos caprichar aí pra ficar bem bonita a nossa florzinha. Aí aqui atrás, vocês vão fazer seguir também, ó. Essa parte aqui, você vai pintar atrás também. Aí nós vamos estar passando o verde em todas as beiradinhas também, igual eu fiz na frente, vou fazer aqui atrás também, tá? Vou fazer aqui o verde atrás, frente da minha pétala e atrás da minha pétala. Então, todas as pétalas estão prontinhas e a gente vai pro próximo passo. Agora nós vamos estar tirando as folhas, tá? Eu vou usar aqui a folha maior e vou tirar também aqui a ceplazinha. Vou tirar a ceplazinha menor porque eu estou fazendo as pétalas da rosa do deserto menor. Então, eu vou tirar uma aqui pra vocês verem. As cores que eu vou usar é o verde musgo e o pele, tá? Essa cor pele aqui pra tá tirando as folhas. No caso aqui da ceplazinha, eu só vou usar o verde musgo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu verde. Vou tirar um pouco aqui do excesso. E vou estar pintando aqui a minha folha. Como esse EVA aí já é verde, não precisa passar tanta tinta, né? Só pra dar uma escurecida um pouco nesse verde aqui. Bom. Tirei a folha. Agora eu vou com a estampa. Vou colocar aqui a estampa aqui em cima. Vou pegar aqui o meu pele. E vou tirar aqui a estampinha da folha. Aí, pessoal. A nossa folhinha vai ficar desse jeito aqui, tá bom? E pra ceplazinha, eu vou tirar uma cepla aqui pra mostrar pra vocês. Só pra vocês verem aqui. Que não é difícil mexer com estêncil, né? Bem fácil, bem prático. Vou tirar essa ceplazinha aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou pintar também a parte de trás. Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que pintar, tá bom? Mas depois que eu recortar, a gente faz isso. Então, esse aqui é os dois processos que eu vou fazer. Vou tirar as folhas, vou tirar a cepla, depois eu vou virar e voltar pintando aqui atrás da folha e também atrás da cepla, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta pra continuar. Agora, nós vamos frisar todas as nossas partezinhas aqui, tá bom? Nós vamos frisar aqui a nossa folha, a nossa flor, a folha. Eu tirei aqui duas ceplazinhas, uma pra folha e uma pro botão. Eu tirei aqui esses três moldezinhos aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é essa folha pequena, como eu já falei pra vocês. Tanto a gente pode fazer a folha pequena, quanto também o botão. Então, eu tirei três moldes com EVA branco, pra gente fazer aqui o botãozinho, tá bom? Então, vamos frisar todas essas partes aqui, pra gente adiantar o nosso lado. Eu vou colocar aqui. Eu vou começar a frisar os botãozinhos, tá bom? Então, o botãozinho aqui é bem simples. A gente vai deixar dar uma esquentadinha aqui no EVA. Depois, você vai fazer só assim, ó. Ó, e pronto. Vai ficar assim. Todas as três. Passa o dedinho assim, ó, por dentro. Eu vou frisar tudo logo aqui, pra ficar mais fácil pra gente. Ó. Pronto. As três pétalazinhas pra formar o botão já estão frisadas. Agora, nós vamos frisar aqui as duas séplazinhas. Séplazinha, só você colocar aqui no fundo, ó. No ferro. Deixar ela esquentar bem. Quando ela subir, aí a gente pode tirar aqui, ela já vai tá pronta, tá? Não tem nada pra fazer mesmo, não. É só esperar aqui ela subir mesmo, ó. Ela vai subir. Então, tem que esperar esse tempinho aqui dela subir. Ó, tá vendo, né? E aí, a gente tira ela. Pronto. E a outra também. A gente dá uma apertadinha assim, pra dar uma fechadinha. E as duas séplazinhas também estão prontas. A folha, a gente vai colocar ela aqui, pra esquentar. Deixa eu esquentar um pouquinho. Depois a gente vai pegar ela e vai fazer só assim, ó. Bem de levinho. Ó. Pronto. Vai dar só um movimento, um leve movimento nela. E a séplazinha da flor. Vou deixar aqui esquentar. E depois a gente vai pegar, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Jogar essa parte aqui. Segura aqui essa ponta. Com o dedo. E vai puxando ela assim, bem devagarinho, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Esquentar aqui novamente. Ó. Segurou. Puxa assim com o dedo. Bem levinho, ó. Só pra dar essa pressionadinha nela aqui, ó. E ela vai ficar toda encubocadinha assim. Ó. Esse EVA meu branco, ele é mais fininho. Então, rapidinho ele... Ele esquenta. Ó. Segurou. Deu uma puxadinha assim com o dedo, ó. Ó. Pronto. É bem rapidinho. A próxima. E a última. Novamente. E... São todas frisadas aqui as nossas... Nossas peças. Agora a gente vai pra montagem, tá bom? É... Eu vou cortar aqui o miolinho da flor com vocês logo aqui. Então, vocês vão tirar aqui uma tirinha mais ou menos aí... Deixa eu medir direitinho aqui. Eu já tinha feito outras. Só pra mostrar pra vocês aqui. Ó. Essa tira aqui, ela tem mais ou menos... Tem sete centímetros, tá? De comprimento. Um pedacinho de EVA. Aí você vai cortar três tirinhas. Não precisa ser muito grossa, mas também não precisa ser muito fininha, não. Ó. Vai cortar assim, ó. Três tirinhas. Pode até dar uma afinadinha aqui só na pontinha. Ok? Pode tá fazendo isso, ó. Afinar aqui com a tesoura. Pra dar uma afinadinha aqui na ponta. Depois você vai colocar aqui no ferro pra esquentar. Deixa eu colocar aqui pra esquentar pra vocês verem direitinho. Vamos deixar aqui esquentar. Que vai ser o miolinho aqui. Depois você faz assim, ó. Ó. Pra ficar bem fininho. Tá? Aí você esquenta a pontinha. Pode pegar um palitinho assim, um... E depois você vai dar uma torcidinha assim, ó. Bem de levinho. Pra ela ficar meia viradinha. Ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? O pistiluzinho da nossa flor. Aí já que eu tô com ela aqui, eu vou preparar logo ela. Eu vou pegar aqui um pedaço de arame. Deixa eu cortar um pedaço de arame aqui. Eu vou usar o arame número 18, galvanizado. Vou tirar outro pedaço de arame número 18, galvanizado. Vou tirar outro pedaço aqui pro... Pronto. Nós vamos montar aqui esse pistiluzinho. Vou passar a cola aqui. Tirar um pouco do excesso da cola. Ó. O tamanho do EVA aqui é que dá pra você envolver aqui o arame, tá vendo? Não precisa ser muito grosso, não. É a quantidade que dá pra envolver o arame aqui só e pronto. Não deixa sobrar muito EVA, não. Quando bota muita cola, aí fica escorrendo. Aí você tira o excesso. Meu dedo está todo sujo. Tá vendo? Ele fica bem coladinho. Não fica sobrando. Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom, meus amores? Ó. Colou bem. Tudo certinho. Aí nós vamos pintar logo ele pra deixar pronto. Então, eu vou estar usando aqui... A tinta... Um pouquinho de tinta amarela. Eu vou passar aqui a tinta amarela nele aqui. Passa bem. Pinta tudo direitinho pra não ficar nada branco aqui. Deixa ele bem pintadinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde com o meu pincel sujo mesmo. Vou pegar aqui um pouquinho desse verde aqui e vou passar aqui embaixo. Só pra dar uma meladinha aqui, ó. Pronto. Meu pestiluzinho está pronto. Vamos deixar ele secar aqui enquanto a gente vai montar a nossa flor. Tá bom? Deixa eu pegar o pano aqui pra botar. Pronto. Vamos montar a nossa florzinha aqui agora. Pra montar a nossa flor, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Porque como ela é muito pequenininha, pra não ficar... É... A cola não ficar derramando muito aí, né? Aí você vai pegar as pétalazinhas, vai passando a cola aqui só aqui na lateral. Ó. E vai grudando uma pétala na outra. Ó. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Então, vamos passar a cola novamente aqui e ir colando uma na outra aqui, sobrepondo uma pétala na outra. Vamos fazer como se fosse aqui um leque. Ok? As cinco pétalas você vai fazer esse mesmo processo aqui. Ó. E agora eu vou colocar aqui a última. Pronto. Colei, tá vendo? As cinco pétalas. Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte da frente. Agora nós vamos unir elas aqui, fechando esse lequezinho aqui, tá bom? Então, a gente vai passar a cola aqui e vai fechar ela. Ela tá aberta, nós vamos fechar. Então, eu vou passar aqui a cola. Vê o lado melhor pra vocês, eu vou passar a cola aqui. E vou estar fechando esse lequezinho aqui. Aí eu coloco assim na mesa pra ficar melhor e pego e fecho. Pronto. Pronto. Olha que fofura que ficou, gente. Que coisa linda, né? Aqui eu posso estar passando um pouquinho de cola. Depois que vocês fizerem essa parte aqui, vocês podem estar olhando. Se precisa passar um pouquinho de cola, fazer os ajustezinhos direitinho, né? Mas fica muito linda, gente. Olha que coisa mais linda que ficou essa flor. Nem terminou ainda, né? Então, esse processo aqui nós já fizemos. Agora nós vamos colar o nosso pestilozinho aqui. Então, a gente vai colocar o pestilo. Ó. Colei direitinho. Vou passar a cola aqui, nessa pontinha aqui de baixo. Eu vou chegar o meu pestilo até aqui, ok? Ó, eu vou centralizar ele aqui direitinho. Tem que ser rapidinho, porque senão a cola cola tudo. Aí depois você segura aqui, ó. Espera um pouquinho. Ó. Tá vendo? Espera um pouquinho. Solta. Aqui ficou bem coladinho. Depois, depois vocês ajeitam a pétalazinha aqui. Aqui mesmo eu vou ter que passar um pouquinho de cola aqui pra abrir mais ela. Pronto. Ó. Aí ficou coladinha. Que linda, né, gente? Nós vamos colocar agora aqui a nossa séculazinha. Séculazinha. Essa parte aqui de dentro não precisa pintar não, tá, meus amores? Só pinta a parte de fora aqui. E pinta também as laterais, né? Pra não ficar aparecendo aqui. Eu vou passar uma colinha aqui agora. E fazer o acabamentozinho aqui. Ó. Depois nós vamos passar a cola aqui em cada pontinha dessa aqui pra colar. Aí nós vamos colando aqui, ó. Pra ela segurar aqui totalmente. Pronto. 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 E a última agora aqui. Pronto. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Linda, né, meus amores? Perfeita essa flor. A rosa, né? A rosa do deserto. Olha que linda que ficou. A nossa florzinha tá pronta. Depois eu vou passar aqui o... Vou fazer o arranjinho com ela, mas deixa ela aqui por enquanto. A folha, ela não tem nada demais. Simplesmente nós vamos pegar aqui e vamos tá passando uma colinha e colando um aramezinho, tá bom? Passou o aramezinho. Vamos deixar secar. Vamos pro botãozinho. Vamos pro botãozinho, você vai seguir o mesmo passo que a gente fez com a flor. Vamos estar sobrepondo aqui, ó, uma pétalazinha aqui na outra pra depois a gente fechar, tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto